Bem pessoal, então vamos lá para a hora da verdade, vamos rodar esse camarada aqui, certo? E vamos verificar então se ele vai, deixa eu só ver, ah, veja que esse cara, ó, pessoal olha só, esse cara aqui, ele estava aqui ainda, significa que na hora de abrir o aplicativo ele já ia tentar verificar se ele existisse, tá ok? Então ele já ia tentar fazer esse procedimento. Agora sim, vamos rodar esse cara aqui e vamos aguardar aqui para ver se vai dar tudo certo, ok? Então agora, ah, vamos nos certificar de que lá no banco de dados, opa, eu perdi a conexão aqui. Deixa eu conectar aqui novamente, espera aí, só um pouquinho. Já conectei aqui, deu bem certinho o tempo dele abrir, beleza. Então olha só pessoal, raciocinem comigo, no meu banco de dados, vamos ver o que eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho nada, né? Ah, veja só, não tenho absolutamente nada, perfeito? Perfeito, né? Ok, então não tenho nada no banco de dados, então agora a gente vai testar esse nosso app aqui, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui o meu e-mail, bom, não tem nada. Ah, olha só pessoal, que legal, olha o que aconteceu aqui. Então está aqui, estou no escritório do Neri, vejo que apareceu aquilo lá, certo? Ele executou, então toda essa parte aqui de mostrar onde nós estamos e coisa e tal. Só que, é claro que a gente poderia fazer isso aqui, aqui dentro desse begin, né? Ou seja, ele ia esperar, esperar, digitar o nome para daí mostrar alguma coisa. Poderia ser feito isso. Ou se a pessoa cancelar, então sair esse coisa e tal, né? Ah, toda vez que eu clico ele cai fora, agora que eu entendi como é que funciona. Espera aí, eu vou conectar aqui de novo, só um pouquinho. Agora, sim, restabelecido aqui a conexão. Olha só, então, esse celular aqui, então, digite seu nome. Veja, pessoal, que a gente poderia mudar aqui, por exemplo, em vez de digite seu nome, a gente poderia ter algo como usuário não cadastrado, né? Alguma coisa assim, digite seu nome, tá ok? Pode ser, né? Você está na sala, Donnery, você não está registrado, de ter aqui o seu nome. Então, tu pode fazer como se quiser. Então, esse celular aqui é o celular da Lisiane, tá ok? Lisiane Batista, Batista Netsi. Certo? Então, beleza. Esse aqui é o celular dela. Vamos dar um ok. Eu vejo que apareceu aqui o usuário inserido com sucesso. Certo? Beleza pura. Vamos lá no banco de dados. Vejo que aqui não está aparecendo o nome do usuário. A gente tem que implementar isso ainda. Levagarzinho, vamos chegar lá. Então, vamos ver aqui o nome do usuário. Onde é que está aqui? Vamos visualizar os dados. Ah, que beleza, pessoal. Olha só. Está aqui. Ah, nós cortamos. Tinha montado só 20, né? Tudo bem. Então, tudo. A gente pode aumentar para 30, se achar conveniente. Tudo bem. Então, olha só. Funcionou perfeitamente esse camarada aqui. Certo? Então, beleza. Vejo que ele está funcionando. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos experimentar sair dele. Ó, eu vou sair. Pá, saí dele. Ok? Saí dele. Vamos entrar novamente. Entrei novamente. Ah, mas olha só, pessoal. Olha só. Então, ele entrou, né? Para o usuário, a gente poderia mostrar. Estou no estituto de vineria. Para a empresa, a gente poderia mostrar em uma outra tela, alguma coisa assim. O código do celular. E quem que é o usuário? Liziane Batista Pornetsky. Está certo? Então, aí a gente poderia dizer o seguinte. Ó, se o usuário for encontrado, se esse código existe. Bem-vinda, Liziane Batista Neitzky. Não sei o quê. Não sei o quê. Opa. Bom, pessoal. Então, o que a gente pode continuar fazendo aqui? Então, eu estou no escritório do ERI. O usuário aqui. Beleza. Está funcionando perfeitamente. E aí, a gente pode fazer com que, por exemplo, se esse usuário não existir. Vocês viram que se existe, está beleza, né? Já perceberam isso? Então, que se existe. Deixa eu fechar esse cara aqui. Se existe, ele está beleza. Se não existe, então, vocês já perceberam. Vamos apagar aqui, então, de novo. Aqui, é interessante que a gente vai fazendo isso aqui. Agora, se nós abrirmos de novo esse app aqui, ele já não vai existir. Né? Vamos lá. Ele não vai existir. E vai pedir para cadastrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, tentou. Vamos salvar aqui com o nome de Lisiane, né? Está aqui, Liz. Ok. Inserido com sucesso. Aí, beleza. Já está lá no banco de dados. Porém, vejo que aqui no usuário não está aparecendo ele, né? Se a gente for aqui no usuário, agora existe aqui a Liz. Está vendo? Beleza, está funcionando perfeitamente isso aí. Só que aqui não apareceu nada. Então, a gente tem que achar uma forma aqui de corrigir esse camarada, né? Como que a gente vai fazer isso? Vejam que isso aqui, esses ifs aqui estão tudo fora. Vejam que isso aqui está tudo fora. Na verdade, isso aqui deveria ficar, então, aqui dentro, né? Primeiro ele faz esse cara aqui. Depois que der o retorno, ele poderia entrar aqui dentro e continuar. Iremos, então, na próxima vídeo-aula implementar isso. Eu vou ter que atender o telefone aqui agora de um aluno. E depois eu volto aqui para continuar. Um grande abraço, até mais e tchau.